Oi, eu sou o Eduardo e mais uma vez eu vim aqui falar de um book haul. Pois é, galera, vocês estão muito acostumados a ver o Glenn por aqui. E eu estou de volta com vários livros que foram adquiridos nos últimos tempos e eu precisava passar para vocês muitas coisinhas boas. Então, vamos lá. Vou começar por um box de livros que eu tinha comprado. E no último book haul, lá há sete meses, vai passar aqui o link da descrição do card para vocês acessarem e verem. Eu não falei desse box que eu havia comprado. Por algum motivo ele estava escondido em algum canto e eu não peguei. O box é esse, do Julio Cortázar, certo? Com três livrinhos bem interessantes que há muito tempo eu queria ter a minha disposição para ler. O Jogo da Amarelinha, um livrão bem difícil. Pra achar, né? Também acompanhando vem Todos os Fogos do Fogo. É isso mesmo? É, Todos os Fogos do Fogo. E clássico, História de Cronópios e Fama. O Rosso do Julio Cortázar. Espero que seja assim que falo o nome dele, senão... Tô lascado. E, falando em box, também comprei há pouco tempo, por indicação da minha amiga Nara. Uma promoçãozinha legal que aconteceu. Não é bem um box, mas veio tudo junto. Foram três livros da coleção Companhia de Bolso, do Carl Sagan. Aí tem O Mundo Assombrado pelos Demônios. Sim, cientista Carl Sagan falando de demônios. O livro Contato. E também Bilhões e Bilhões. Ah, Eduardo, no último vídeo você tinha mostrado um livro do Carl Sagan. O Mundo Assombrado pelos Demônios. Sim, mas aquele ali não era do box. Aquele livro eu emprestei. Então, eu fiz um ato generoso de deixar com a pessoa até que ela terminasse de ler. E depois eu posso, sei lá, talvez até emprestá-lo ou dá-lo pra alguém. E aqui tem uma reposição deles, tá? Tentando entrar ou acompanhar um grupo de leitura que apareceu aqui na cidade. E eu fui integrado, eu adquiri Kinkas Borba, do Machado de Assis, que eu ainda não havia lido ainda. Machado de Assis, né? Eu tenho muita admiração, mas faltou esse daqui na jogada. Então, vamos lê-lo, vamos comprá-lo. Seguindo também um pouco, além das minhas últimas leituras, E a indicação de um amigo, eu comprei a trilogia da fundação do Isaac Asimov. Ganhou um prêmio. Ganhou um prêmio... Prêmio Hugo Especial de Melhor Série de Ficção Científica e Fantasia de Todos os Tempos. Ah... Sorry. Entrando também numa linha de livros que falam ou que fazem menção a gatos, Comprei relatos de um gato viajante de Hiro Arikawa. Eu sou um gato. Eu sou um gato. Natsumi Soseki. É um homem ou uma mulher? Do Natsumi Soseki, tá? Acho que eles fazem até menção de um ao outro. O outro livro que eu tinha, que eu comprei, que fazia menção a um gato, Não está aqui, não está aqui, não está aqui. Na verdade, é o que a gente tinha falado antes, O Mestre e a Margarida, eu acho. É, de um escritor russo, que eu esqueci o nome dele agora. Mas eu acho que dá pra acessar ele junto do outro vídeo que a gente viu. Além disso, eu comprei também, depois que eu assisti ao filme, Me Chame Pelo Seu Nome, que eu adorei, inclusive. Tá certo? Assisti o filme, vi o livro, depois. Será que presta? Será que é assim mesmo que a gente faz? Eu, particularmente, não gosto. Mas como eu gostei muito do filme, Eu quis penetrar na atmosfera do livro, Pra obter uma maior profundidade da história, Acabei comprando também. E foi uma experiência ótima. Comprei do Haruki Murakami 1Q84. Foi maisado antes? Acho que não. 1Q84, do Haruki Murakami. O último livro que eu li do Haruki Murakami não foi uma grande surpresa. Mas é isso daqui, tá? Christian, que me recomendou, minha amiga. Comprei para repor na estante A História Sem Fim. Comprei, por ocasião, acredito que do falecimento do autor, Também por indicação de uma amiga, O Fantasma Sai de Cena, do Philip Roth. Comprei também uma edição belíssima deste livro, Chamado O Leopardo, do Giuseppe Thomas de Lampedusa. Linda edição, né? Comprei das letras. Olha só que coisinha maravilhosa. E também comprei o livro O Cortiço, do Aloysio de Azevedo, Nessa edição da Panda Books. Acho que é a edição um pouco mais interativa. Vocês podem ver que tem muitas gravuras. Tem muitos rodapés. Tem algumas explicações como se alguém tivesse lido, Tivesse marcado, rabiscado, alguma coisa do tipo. Eu acho que é mais para atrair a atenção de jovens leitores. Para ver se fica um pouco mais acessível para eles. Que, sinceramente, na minha época de leitor jovem, Eu não tinha essa dificuldade toda, não. Não sei o que acontece. Mas está aqui. E eu comprei também, porque eu achei muito interessante. Até para avaliar depois. E, pasmem, eu nunca li ainda O Cortiço. Ganhei de aniversário. É, no último, acho que no último Book Hall, Eu não tinha feito aniversário ainda. Mas, de lá para cá, ganhei alguns livros de aniversário. E um deles foi este, O Castelo das Estrelas. Dá para ver? Do Henrique Jovem. Ele é de Saragossa, na Espanha. Está explicado. Nome latino. E, eu também ganhei, morro de inveja, O livro com a biografia do Leonardo da Vinci. Do Walter Isaacson. Ganhei da minha amiga Aldene. E é um livro lindo de se ver. Também deve ser lindo de se ler. Até mesmo porque o autor, É o mesmo autor que fez a biografia do Einstein. Que o Glenn já falou aqui. Para passar o autocard. Por último, ou, aliás, quase por último, mas não menos importante, Fiz a aquisição desse livro, do H.P. Lovecraft, certo? Que são, simplesmente, isso. Que são contos dele, tá? É o Medo Clássico, volume 1. Parece que já saiu outro volume, mas não tinha nem esse aqui ainda. E eu fui atrás de comprá-lo. Comprei em sebo, pela estante virtual. Eu acho ele lindo, por conta desse corte em tonalidade verde. E, para finalizarmos, nós temos o grande livro de Vassos no Paraíso. Um livro que estava quase que esgotado. E aí, então, eu acredito que foi comprado pela Editora Objetiva e voltou com força total. E aí está. Ele é bem calibrosozinho, né? E eu acredito que vou ter uma enorme satisfação em lê-lo. Quando eu terminar esse rapazinho aqui, assim como os outros, talvez eu volte para contar. Então, muito obrigado para vocês. Se vocês gostaram, por favor, dê o seu grande like. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Até mais. Tchau. A gente se vê em um próximo book haul.